Chama o Fantônia aqui, ó, no Vale do Mucuri, uma idosa, ela morreu atingida por uma árvore, olha só, isso na zona rural de Águas Formosas, quando trabalhava na manutenção de uma mina de água, né? A Fítima morreu no local e o marido dela foi socorrido ao hospital da cidade, né? Quem vai contar essa história trágica pra gente aqui, né? É o Fantônia, o Fantônia, mas que tristeza, hein, rapaz? Exatamente, Nicomedes, a idosa trabalhava juntamente com o companheiro dela nessa mina, quando, por conta da chuva, a planta caiu e ela foi atingida, morreu no local, Nicomedes. O companheiro dela conseguiu ser socorrido com ferimentos, foi levado às pressas ao hospital de Águas Formosas, onde está internado, sem risco de morrer, mas Nicomedes, a suspeita, uma das suspeitas é de que, em função do período de chuva na cidade de Águas Formosas, vale ressaltar que a cidade de Águas Formosas vive uma seca, um período de seca muito forte, né? Viveu, mas em função da chuva, a árvore pode ter cedido e atingido essas pessoas. Então, Nicomedes, nós vamos aguardar outras informações a respeito desse acidente, mas que as pessoas verifiquem essa questão de atividade extrativista ou de uma atividade como essa de furar um posto de trabalhar em uma mina para a água com segurança para evitar acidentes. Você contou um caso aí, Fantoni, que infelizmente é um caso trágico, né? da morte aí da idosa, né? É.